Um recado para os jogadores do Palmeiras, espero que isso chegue até eles. Vocês estão num momento na carreira de vocês e na vida de vocês que vocês precisam escolher entre fazer história ou serem lembrados como parte de um grande fracasso. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Investiu, montou um time e tem uma estrutura para ganhar todos os títulos esse ano e para ganhar vários títulos nos próximos anos. Se preparou para realmente dominar o futebol brasileiro. Nada justifica a forma como o Palmeiras vem jogando. Nada justifica um time em agosto desse ano não ter dado liga ainda e não conseguir fazer uma sequência de jogos que realmente enche os olhos do torcedor. Se existe algum tipo de vaidade entre vocês, que não aceito o Cuca, não aceito o fulano que chegou, o ciclano que chegou, por favor, pare com isso agora. Agora, existe um propósito maior que é fazer o Palmeiras campeão. Vocês podem ser bicampeões brasileiros. Vocês podem ser campeões da Libertadores. Vocês não precisam marcar a trajetória de vocês como time que perdeu tudo. E se está faltando inspiração para vocês, olhem para dentro de casa. O time de 93 e 94, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, campeão do Rio São Paulo. Você acha que não tinha vaidade lá dentro? Vocês acham que todo mundo se amava lá dentro? Vocês acham que todo mundo comprava o Luxemburgo como o maior técnico do mundo? Nada, claro que não. Mas tinha um propósito maior ali. Aquele time superou uma série de problemas internos porque queriam ser campeão, tinham sede de ser campeão. Pega o time campeão da Libertadores. Ganhou o Mercosul, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Também, você acha que não tinha vaidade lá dentro? Você acha que todo mundo amava o Felipão? Mas jogavam por ele. Superavam qualquer vaidade para jogar um pelos outros e marcaram a história do Palmeiras como um time que ganhou tudo. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é essa. Vocês querem marcar a história do Palmeiras e a de vocês como uma geração que ganhou tudo? Ou vocês querem marcar como algo pontual que foi campeão brasileiro de 2016 e depois foi o fracasso de 2017 que perdeu tudo? Está na mão de vocês. Se existe qualquer problema interno aí, acabem com isso. São vocês que têm a capacidade de fazer isso. Criem um propósito. Joguem pela torcida e joguem pelo Palmeiras.